Amores, como é que vocês estão? Estamos bem, então, graças a Deus. Voltamos com a aula do dia 16 de setembro, no nosso livro de português, módulo 2, que vai da página 30 até 36. Vocês já assistiram o vídeo com o conto Macaco e o Rapa, certo? Então, vamos lembrar algumas coisas sobre conto. O conto começa com uma trama simples, não é isso? Que ao longo da narrativa, ele vai desafiando a memória do leitor. Quem vem ser o leitor? Nós, vocês, certo? Muito bem. E o que é conto? O conto é o quê? É narrado por quem? Certo? O conto é narrado por alguém. Alguém vai contar, certo? E o que vem ser acumulativo? Vamos lembrar o que é acumulativo. É a repetição, as sequências das ações que acontecem no conto. E essa sequência de repetições que acontecem no conto, elas estão divididas em três partes, certo? Três partes. A situação inicial, que é a introdução dos personagens e do cenário, né? Os personagens que eram Sérgio e os monstros, não é isso? Então, o conflito ou a complicação, certo? Que é o momento de desequilíbrio da história. E a situação final, que é o desfecho do conto. Tá, meus amores? Olha só, você é o autor. O que vocês vão fazer? Vocês irão realizar a criação de um conto acumulativo. Como assim, Tia Patrícia? Antes de vocês realizarem a criação do conto acumulativo, vocês vão fechar os olhos e vão imaginar um monstro feio. Horrível, certo? Vocês vão planejar esse monstro, as suas características. As características que devem ter o seu monstro, certo? E vocês irão desenhar. Ah, olha só, vocês irão desenhar. Que ótimo. O autor é você. Criação de conto acumulativo. Sérgio criava monstros em sua imaginação. Chegou a sua vez de, junto com o colega, criar também o seu próprio monstro. Como você não tem nenhum coleguinha perto de vocês, vocês vão realizar essa criação desse monstro com os pais de vocês. Primeiro, vocês deverão planejar como ele será. Definam as características que o seu monstro terá. Depois, desenhe no espaço indicado a seguir esse monstro. De acordo com as características que vocês escolheram. Veja só. Aqui a Patrícia imaginou o monstro dela. Olha pra aqui. O monstro que a Tia Patrícia desenhou. Ah, então. Nesse espaço aí, vocês irão desenhar o monstro de vocês. Certo, meus amores? Vocês irão desenhar o monstro de vocês. Desenhe aqui seu monstro. Aí, ó. A Tia Patrícia já desenhou dela. Quero ver o de vocês, tá? Caprichem. Vocês são dez. Imaginem que o monstro que vocês criaram tem muito medo de humanos. Quando ele vai dormir, sua imaginação cria os mais lindos seres humanos. E isso para ele é de arrepiar. Escrevam, então, um conto acumulativo sobre como o seu monstro lidou com o humano. Que aterrorizava as noites dele. Para isso, sigam as orientações a seguir de Urbano e seus amigos. Olha só. O desenho que vocês irão criar, certo? O monstro é que tem que ter... Vocês precisam desenhar o monstro, certo? O conto acumulativo que vocês irão criar, certo? O monstro é que tem que ter medo do ser humano, certo? O monstro é que tem que ter medo do ser humano. Olha só. Vocês irão pegar o caderno de português de vocês e vão escrever o conto acumulativo. Tente imaginar... Vocês vão tentar imaginar... O conto, certo? Vai ter que ter as partes acumulativas, as partes que se repetem. Vamos pensar na característica, certo? Para modificar o monstro que fique cada vez com mais medo do ser humano. Pense nas frases que irão se repetir no seu conto acumulativo, certo? E pense nas frases que vocês irão fazer, certo? Para amedrontar o monstro. Vamos para a página 31. Pense na frase que o monstro deve dizer para ameçar o humano. Aí vocês pensam nas frases e escrevem. Escolham de quais formas o monstro pode mudar o humano para que ele fique cada vez menos bonito. Lembre-se de que algumas informações devem ser repetidas e acumularem ao longo da história. Vocês têm que fazer as frases que se repitam e se acumulem ao longo da história. Use corretamente os sinais de pontuação, vírgula, ponto final, ponto de interrogação e ponto de exclamação. Depois que o seu texto estiver pronto, apresente a sua turma e vejam o que todos acharam dele, certo? Em seguida, procurem saber dos colegas e do seu professor como eles se saíram nessa atividade. Após ouvi-los, pinte o quadrinho ao lado de cada pergunta de acordo com a legenda abaixo, certo? O conto que você e seu colega criaram faz parte do projeto Escrever é Expor Ideias. Por isso, guardem-no com carinho, certo? Então, vocês irão guardar esse conto, certo? Como o autor é você, avaliando seu próprio texto. Verde para sim, amarelo mais ou menos e vermelho para não. Você usou as frases de repetição do conto acumulativo. Vocês vão pintar ou verde, ou amarelo, ou vermelho. Ao longo do conto, você acrescentou novas características ao humano. Aí, vocês vão pintar ou verde, ou amarelo, ou vermelho. Você utilizou os sinais de pontuação adequadamente. Aí, vocês vão pintar de verde, amarelo, ou vermelho. Por fim, reveja o texto e, se necessário, melhore-no, de acordo com as observações que sua turma, seu professor e vocês fizeram sobre ele, certo? Vamos para a página 32. De palavra em palavra, o uso das letras M e N. Então, vamos aprender o seguinte. Devemos usar, quando devemos usar as letras M e quando nós devemos usar as letras N. Usamos as letras M antes das consoantes P e B, certo? Usamos as letras M antes da consoante P e B. Olha só. Olha aqui, que até a Patrícia fez. Relâmpago. Olha só que o M, ele vem antes da letrinha P. Bomba. Olha só que o M, ele vem antes da letrinha B. Olha só a palavra sombra. Olha que o M, ele vem antes da letra P. E o último nome. Tempero. Olha só que o M, ele vem antes da letra P, certo? E usamos a letra N em todas as outras consoantes, né? Antes das outras consoantes. Olha só. Linguagem. Observe que o N vem antes da letra G. Pimenta. Observe que o N vem antes da letra T. Manjericão. Observe que o N vem antes da letra J. E bandeira. Observe que o N vem antes da letra D, certo? Veja. A galeria de monstros que Sérgio, o menino do texto, o domador de monstros, teve de enfrentar. Esses monstros são assombrosos. Veja só. Na palavra monstros, o N vem antes do S. E na palavra assombrosos, o M vem antes do B. Primeiro, perceba que há duas letras destacadas nas palavras acima. Leia essas palavras em voz alta e marque a frase que está correta. Temos dois quadrinhos. As letras são iguais, mas os sons são diferentes. As letras são diferentes, mas os sons são iguais. Você marca um X na alternativa correta. Segundo, Marina e Urbano estão confusos sobre palavras que possuem M ou N no meio. A professora Cláudia pediu que eles lêssem um texto e anotassem as palavras escritas com essas letras. separando-as. Veja as palavras que eles anotaram. As palavras devem seguir alguma regra, mas como faremos para descobri-la? Aí tem assim, dois quadros. Palavras com M no meio. Limpo, sombra, embaixo, tempo, campeão, sonâmbulo e impulso. Palavras com N no meio. Antigo, laranja, cansado, enquadrar, anjo, branco, sensível. E vocês mesmos vão descobrir a regra. Vamos para a página 33. Olha só. Letra A. Pinte na primeira coluna a letra M de cada palavra. Depois responda quais são as letras que aparecem depois do M. Então, vocês vão pintar todas as letrinhas M que aparecem naquelas palavrinhas que a tia acabou de ler. E depois vocês vão escrever qual é a palavra que aparece depois da letra M. Vamos observar. Palavra por palavra é ver. Depois do M aparece letra tal. Depois do M aparece letra tal. Aí vocês resistam a I. Letra B. Pinte a segunda coluna a letra N de cada palavra. Agora, quais são as letras que aparecem depois dela? Então, vocês vão pintar todas as letrinhas N. Depois vocês vão observar todas as letras que aparecem depois da letra N e vão resistar a I. Depois da letra N aparece letra tal. Depois da letra N aparece letra tal. Certo? Letra C. Agora escreva o que você descobriu ao pintar as letras M e N. Usamos a letra M antes das consoantes tal e tal. E a letra N antes das demais consoantes. Aí vocês colocam aí que letra é que vocês colocam antes das demais consoantes. Certo? Terceiro. Depois de criarem os seus monstros, Marina e Urbano decidiram criar juntos o conto acumulativo. Observe as frases criadas e complete as palavras com as letras M ou N. O monstro gigante estava muito cansado. Aí vocês vão completar com M ou com N. Quando ele deitou para dormir, apareceu o primeiro humano para assombrar a sua mente. Aí vocês irão completar com M ou N. Letra C. O humano vai embora ou vou chamar um humano mais bonito que você para te assustar. Letra D. Como o humano continuou lá, o monstro disse. Letra E. Vou chamar a mulher de olhos grandes e cabelos compridos para te espantar. Então vocês irão completar com M ou N. Observe, quarto, observe as sílabas a seguir e forme palavras do conto. O domador de monstros. Todas as palavras contêm M ou N. Organize as sílabas para descobrir quais são essas palavras e escrevas a seguir. Então vocês vão organizar aí e vão descobrir quais são as palavrinhas. Certo, meus amores? Aqui nós encerramos a nossa aula de português. Espero por vocês daqui a pouco na nossa aula de ciências. Beijos!